Oi gente, aqui é a Laura e eu já vim gravar mais um study vlog pra vocês. Então, no study vlog de hoje, especificamente, eu tenho que estudar anatomia, então eu já vou aproveitar pra mostrar qual o meu método de estudos pra anatomia, tanto prática como teórica, porque cada matéria eu estudo de um jeito diferente, então pra cada uma eu vou fazer um vídeo e a de hoje é de anatomia. Então, já arrumei tudo que eu vou precisar aqui, que no caso é meu computador e meu iPad, que eu vou usar por enquanto, e pra quem tá me perguntando se eu não estudo mais no meu cantinho de estudos, sim, eu estudo, mas como meus pais são de home office, eles estão trabalhando em casa, eu tô deixando eles usarem minha mesa, até porque eu tenho aqui no meu quarto essa penteadeira que eu posso usar pra estudar, então eu tô deixando eles trabalharem lá enquanto eu estudo no meu quarto, e é bom porque tá muito quente e ele ia acontecer lá no meu quarto, mas é. Eu vou começar fazendo algumas atividades que eu tenho, que a professora passou na última aula prática. Então, como a gente já tem aula online, a aula prática tá sendo diferente, eu só tive uma até agora, mas a professora passou uns vídeos pra gente do YouTube, uns links, eu acho que eram seis vídeos pra gente assistir, que no caso da última aula foi sistema sanguíneo, sistema articular e o sistema linfático, e depois ela tirou nossas dúvidas sobre os vídeos e passou um estudo dirigido, que são basicamente questões. Então, eu vou responder essas questões que ela passou, são boas tanto pras aulas, pra provas, né, pra estudar pra prova prática, como a teórica. Então, eu vou começar respondendo essas questões, eu vou ficar olhando o meu iPad, porque eu tirei foto, e aí eu vou responder digitando, que é mais rápido, e depois também, se precisar mandar pra ela, é melhor tá digitado, né. Mas é essa a primeira coisa que eu vou fazer. Mas é essa a primeira coisa que eu vou fazer. Mas é essa a primeira coisa que eu vou fazer. Mas é essa a primeira coisa que eu vou fazer. Então, gente, eu acabei a parte do sistema sanguíneo, eu só não fiz a questão quatro, porque é o desenho, então o que eu vou fazer? Eu vou acabar tudo, depois eu vou passar isso daqui que eu digitei pro meu iPad, e eu vou fazer o desenho ali mesmo. Mas é, agora falta o do sistema articular e do sistema linfático. Eu tô basicamente pesquisando, tanto no Google, quanto nesse site KikinHub, que eu vou falar mais depois pra vocês, mas ele é um site que tem basicamente anatomia, histologia e anatomia radiológica, e ele é muito bom, ele é muito completo, ele é pago pra você poder usar a versão premium, mas eu acho que eu paguei 30 dólares, que deu 166 reais no dia, eu acho, mas pra três meses, então eu acho que vai valer super a pena, foi minha professora de anatomia que indicou. E depois eu vou mostrar mais pra vocês, mas olha só, aqui tem a parte de um resumo, e ele é muito bom mesmo, muito explicativo, cheio de imagens. Tá vendo? Mas depois eu vou mostrar pra vocês também, porque ele tem questões, que eu vou, essa é a parte que eu mais vou usar da plataforma, mas enquanto isso eu tô usando essa parte aqui de artigos mesmo, e pra poder fazer as questões. Então, agora eu acabei, e eu vou mandar pra um iPad, eu gosto de mandar pro AirDrop, pra quem tem Mac, ou tem iPad, iPhone, pra quem tem duas coisas da Apple, basicamente, mandar pro AirDrop é muito mais fácil, ó, porque ele manda por Bluetooth, basicamente, e é muito mais rápido do que mandar por e-mail e não perde qualidade. Então, uma dica aí, e é por isso que eu gosto tanto do Mac, porque eu consigo ter tudo conectado. Ó, e aparece aqui, e eu já vou abrir direto no GoodNotes. Tá vendo? Aí ele me deixa escolher a localização. Deixa eu tirar do sol. Ó. E aí eu coloco na última página, importar. Aí ele vai importar já, ó. Tá vendo? Muito, muito facinho mesmo. E agora eu só vou fazer aquela questão 4, que é a do desenho. Ó, gente, em vez de desenhar, eu peguei um desenho, ou uma foto, não desenho, daquele Canhub, por causa que já tá tudo mais explicadinho, e eu acho que vou aprender mais do que desenhando em si, sabe? Como eu estudo só pra gente, não tem que entregar, eu preferi mesmo colocar a imagem já assim, que eu vou aprender mais. Então, gente, agora eu vou começar a realmente estudar, né, não são trabalhos. E como eu disse, eu vou usar o Canhub. Eu vou começar estudando o sistema... Comecei estudando aqui noções básicas, vou começar desde a primeira aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, e eu vou aqui, ó, tem vários tipos de exercícios, e eu vou começar a fazer eles, e além disso, eu vou usar fichas voltadas, que eu tenho essas aqui coloridas, porque eu prefiro. Aí eu vou usar uma brush pen e uma caneta preta, pra poder escrever os termos. Aí, de um lado, eu vou escrever o termo, que eu vou aprender, e do outro, o que que significa, qual a função, por exemplo, vamos dizer, do sistema cardiovascular, o que que é sístole? Eu vou escrever sístole, o que que a sístole faz? E em outro, o que que é diástole? E é assim que eu vou estudar, por fichas mesmo, e por principalmente os exercícios, desse site, que se chama CanHub. Vou começar por esse daqui, que foi a minha primeira aula que eu tive, dos planos corporais. Eu já fiz o teste de uma vez, e eu vou fazer de novo, porque faz tempo que eu fiz, mas eu acho legal que ele coloca o tempo, ele coloca a quantidade de pontos, e a sua taxa de sucesso. Meu último treino foi há 20 dias atrás, então eu espero que eu esteja melhor agora. Mas é, eu vou começar. Vamos começar a identificação básica, depois eu vou fazer a avançada, né? Na básica, é só de assinalar, na avançada tem coisa para escrever também. Mas, ó, basicamente assim, que mostra a sagital. E essa da sagital, eu sempre me confundo, mas eu acho que essa daqui, errei. Aí ele vai colocar errado, e eu vou colocar certo, tá vendo? Mas essa sagital, eu vou sempre, é. Então, mas eu vou basicamente fazer isso, são 70 questões, e eu vou anotar o que eu acho mais importante das fichas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, eu não acabei esse porque eu coloquei no avançado. Aí eu não consegui porque eu não tinha aprendido ainda quando eu fui fazer. Mas eu vou fazer de questões básicas de novo e eu vou fazer a mesma coisa das fichas. Eu só vou mudar a cor, porque eu usei roxo. Quando eu vou usar o rosinha. Pra eu poder lembrar também que eu tenho uma memória muito visual. Eu vou basicamente continuar fazendo isso até eu cansar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu acabei. Eu só fiz uma fichinha aqui de abdução e abdução. E esse eu tive uma taxa de sucesso de 84%. É a primeira vez que eu estudo essa matéria mesmo. Então, eu imaginei uma coisa mais baixa. E eu demorei 12 minutos pra poder fazer, eu acho que eram 120, 140 questões. Mas é basicamente isso que eu tô fazendo pra poder estudar anatomia. Como eu mostrei antes aqui, também tem uma parte que você consegue ter o atlas. Ver aulas, tem até vídeo-aulas. O atlas é bom que tá cheio de imagens. Então, é muito, muito bom mesmo pra estudar pras provas práticas. E tem artigos também. Então, olha só. Tipo de movimento do corpo humano. Ele tem artigos e o que eu mais gostei foram das tabelas. Esse vídeo não é público, tá, gente? Eu tô realmente... Eu paguei pra poder usar, eu tô usando, eu tô amando. E eu acho que é uma ótima dica pra quem faz uma faculdade na área da saúde, tem anatomia. Então, olha pra anatomia, histologia e anatomia radiológica que tem nesse site. E eu acho que vale muito, muito a pena. Então, vai ser basicamente esse meu método de estudos. Vai ser uma coisa que eu vou fazer com frequência. Vou tentar todos os dias vir nesse site fazer os testes pra poder cada dia melhorar um pouco mais. Quando eu chegar perto da prova, eu vou gravar outro vídeo desses pra vocês poderem ver o quanto que eu evoluí. Vai ser basicamente isso. Também vou guardar as fichinhas pra sempre que eu tiver dúvidas. Eu olhar nelas, que eu acho que é melhor na aula de estudar também. E outra coisa é que eu presto muita atenção na aula. Agora minhas aulas estão sendo online, então tá sendo mais difícil pra mim. É mais fácil de se distrair. Mas mesmo assim, tudo que dá, eu anoto. Que isso me ajuda a prestar atenção. Mas é basicamente isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até o final, comentem se vocês estão tendo aula online também. Ou se vocês só estão como se fossem de férias nesse período. Eu tô tendo aula online. Pois é isso, gente. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.